Olá pessoal do canal Dilma Ibrahimo, eu sou Dilma Ibrahimo e esse é meu canal de reação. Hoje vamos falar aqui os estados mais ricos do Brasil, atualizado, né? Então vamos reagir a esse vídeo aqui que mostra os estados do Brasil mais atualizados e que são ricos. Então, se você gosta das minhas reações, não se esqueça de fazer parte desta família porque o próximo vídeo acredito que vai ser muito interessante para ti. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações porque isto faz com que o YouTube entenda que você está interessado neste conteúdo. E assistir até o final ajuda bastante. Então não se esqueça de deixar o like, agora vamos para a reação. Uau, já iniciamos o vídeo aqui. Estados mais ricos do Brasil, agora vamos conhecer quais são os estados. Escreva-se e ativa os sinos de notificações. Vinte e sete, a vigésima sétima é a Roma... Ror, ro, ro... Não, 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 não. É Roraima, com 12 bilhões de BIP Sudão do Sul. Vamos. Igual a Sudão do Sul nesse caso, né? Romar foi diferente vizésimo vizésimo sexto é Acre com 14,2 bilhões igual a Maldivas uau, isso é interessante Acre, já está na posição também vamos a mapa, com 15,4 bilhões, igual a Guiana, a mapa também é um dos estados mais ricos do Brasil, vamos para Tocantins, com 34 bilhões, igual a Guiné, Guiné é um país africano é um país estado igual a um país vamos para Sergipe 40 bilhões igual a Tajiquistão Tajiquistão, estou a iniciar a ouvir nunca ouviu falar desse país uau, é lindo mesmo temos a 22ª que é a Rondônia, com 43 bilhões igual a Ruanda Ruanda também é um país africano um estado igual a Ruanda vamos, Piauí 45 bilhões 45 bilhões igual a Haiti Haiti é um país também que muitos comentam mas eu não conheço ou faz fronteira com outro país, não conheço vamos para Alagoas com 52 bilhões igual a Madagascar Madagascar é um país africano sim, igual a um país africano um estado igual a um país são coisas muito diferentes vamos para o Paraíba com 62 bilhões igual a Nova Guiné Nova Guiné também é um país africano aí está se a falar os países pobres da África igual a um estado só para verem que Brasil é rico mesmo vamos para o Rio Grande ou Rio Norte estamos aqui com 64 bilhões igual a Islândia um estado igual a um país isso é Brasil Brasil é um país gigante não se brinca com Brasil é gigante vamos para 17º que é o Maranhão com 89,5 bilhões igual a Honduras também Honduras é um país não sei de que continente é Honduras não sei, não sei está aí Honduras também uau agora vamos para Amazonas com 93 bilhões igual a Nepal já ouvi falar Nepal mas não sei onde se localiza 16º temos Amazonas 93 bilhões igual a Nepal temos aqui 15º Mato Grosso do Sul com 96,3 bilhões igual a Estônia Brasil Brasil é de outro nível Brasil quando se trata de Espírito Santo vamos com 113 bilhões igual a El Salvador El Salvador é um país acredito que seja um país está aí com a sua cidade tão grande vamos para o Mato Grosso que é 126 bilhões igual a Letônia estou a conhecer vários países aqui Letônia entre outros vários países que eu estou a conhecer nestes vídeos então é um conhecimento muito grande vamos para o Ceará 147,8 bilhões igual a Paraguai o que? um estado igual a um país vizinho Paraguai não Paraguai não é país vizinho de Brasil só Argentina queria dizer confundir com Argentina agora vamos para Pará com 155 bilhões igual a Bolívia uau não Brasil é gigante Brasil Brasil é um país americano gigante está aí com águas cristalina prédios muita gente na décima posição estamos com Pernambuco com 181,5 bilhões igual a Sérvia uau está aí Brasil Goiás com 190,8 bilhões igual a Congo Congo também é um país africano um país africano tem países africanos que eu conheço tem países que também não conheço por isso quando eu está aí seus prédios Distrito Federal que é o último distrito lá estamos com 244,6 bilhões igual a Croácia só o Distrito Federal é igual a um país que é a Croácia está aí Bahia com 268,6 bilhões igual a Costa Rica Costa Rica é um país africano não 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 estamos aqui com Santa Catarina com 277 bilhões igual a Uruguai isso aí eu estava a falar Uruguai Brasil sua bandeira ali quinto lugar vamos para Paraná com 421 bilhões igual a Síria Uau é muito lindo isso não Brasil não tem como Brasil é um país muito mas muito grande na quarta posição vamos para Rio Grande Sul com 223 bilhões igual a Sudão não Brasil é um país grande isso não tem como e é o país mais populoso da América acredito eu Minas Gerais 576 bilhões igual a Portugal só Minas Gerais igual a Portugal 2 Rio de Janeiro com 631 bilhões igual a Ústria Áustria está aí Cristo Redentor Rio de Janeiro o Rio o Rio de Janeiro porque o Rio acho aquele Rio que está lá está aí Rio de Janeiro Cristo Redentor primeira posição São Paulo com 2,2 trilhões igual a Argentina só São Paulo se compara com a Argentina isso é muito mas muito interessante sabe é muito interessante Brasil é gigante é um país americano muito gigante Brasil com 7,3 Brasil com 7,3 trilhões igual não no mundo igual a não no mundo não percebi nessa última parte né se você entendeu o que quis dizer nessa última parte comenta aqui embaixo vou gostar ouvir a sua opinião em torno dessa informação aqui então este foi o vídeo aqui que eu pude reagir os estados mais ricos do Brasil atualizado então se você gostou deste vídeo não se esqueça que nós iremos nos ver no próximo vídeo não se esqueça de ativar o sino de notificações e fui o sino de notificações o sino de notificações e se esqueça